Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff, e hoje galera estamos aqui para mais um episódio de Minecraft A Série, e eu estou aqui com o Alfred. Galera, vocês estão vendo no título aí que a gente vai fazer um Survival Ice, né galera? Survival Ice, ou seja, um Survival igual a gente fez na Survival Jungle, só que no gelo, né? Primeiramente eu tenho que falar para vocês que vai ter algumas coisas diferentes, só que vai ser surpresa, eu vou falar depois para vocês para não perder o clima, né? E eu achei uma, meu Deus, Alfred, é uma Survival Ice gigante dessa vez, tipo, é muito maior do que o Survival Jungle. Muito maior que o Survival Jungle, mas para mim... Eita preula. Verdade, verdade. Eu vi, galera, que vocês gostaram bastante do Survival Jungle, né? Então eu resolvi começar a criar já o Survival Ice, que é um Survival diferente, talvez se der certo a gente volta com o Survival Jungle, ou até faz Survival Desert, Desert Survival, não sei como fala, né? Ou faz um Survival Bioma... Um Survival Pântano. Survival Pântano, Survival tudo, pode ser também, né? Mas, galera, eu tenho que fazer uma coisinha aqui hoje que a gente vai usar bastante agora. Eu vou voltar a usar aquele altar de sacrifício de sangue, né? O Alfred lembra porque na última vez do Survival Jungle, a gente usou o altar para fazer o quê? Para a gente fazer a picareta quebrar mais rápido, isso, a picareta quebrar mais rápido e a gente conseguir quebrar, tipo, muito rápido as pedras, entendeu? E a gente vai usar novamente, né? Porque vai ter que ter um paredão de novo. O paredão não vai ser pequeno não, dessa vez vai ser bem maior, porém, né? A gente vai ter que fazer uma coisa diferente que é gelo, Alfred, gelo. Então, pode clicar aí no gelo, é isso que quer ver? Gelo, gelo, gelo... Gelo, gelo, como é que faz gelo, Edu? Gelo, gelo. A gente vai fazer gelo com a máquina chamada... A máquina chamada Alchemistry. Ai, caramba, como é o nome do... Não, peraí, você vai ter que falar o nome de novo. Não sei falar esse nome, gente. Não sei falar esse nome. A gente vai usar algumas coisinhas, galera. A gente vai usar algumas coisinhas do altar, como eu falei para vocês, como esse Iek, Iek, Iek Blood, né? Iek do Blood Orb. A gente vai usar, então, de diamante. Tem que ver aqui em algum desse baú onde tem diamante. Oi. Ia ser legal também um survival... É do Koffi Mansão, né? É do Stark, né? Nem pensar aí. Estou em tudo, minha mansão aqui. Aqui, tem uns diamantes aqui. Vem aqui, Alfred. Vamos lá, então, usar o altar de sangue. Você não lembra do altar de sangue? Aqui, ó. O altar de sangue. Ah, tá. Lembro, lembro, lembro. Edu, o que aconteceu aqui? Foi um furacão, foi isso aí? Ah, meu filho. Foi um Lucky Block, esse negócio. Lucky Block. O que é isso? E ele tem um negócio dividido? Não, tem um negócio de bobside aqui. Daqui eu não sei... Não sei de onde que vem, não. WTF? Essa inhaca. O que é isso? Ah, depois eu quebro. Depois eu quebro. Beleza, galera. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Colocar um diamante aqui. Por enquanto, já tem sangue ali. Pode ver que tá saindo aquelas partículazinhas aqui. Partículas, partículas, partículas. Porque já tem sangue, né? Alguém já andou se cortando aí, né? Alguém andou se cortando aqui. Não é legal isso. Então, se acabar o sangue, a gente clica com o botão direito na faquinha e perde um pouquinho dos nossos HP. Mas a mesinha ali enche de sangue. A gente precisa fazer esse negócio rodar aqui até virar a orb, né? Então vai demorar um pouquinho. Rodar? Vamos rodar. Vai, roda, Edu. Roda, vai. Roda, 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 roda. Edu, quer ver minha roupa bonita? Cadê? Ó, ó. Ah, meu filho! Olha aqui! Uhuh! 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 Eu não sirvo muito pra Papai Noel. É isso aí, você ficaria engraçado, Edu. Por que você não bota uma barra boa lá? Ah, porque eu não ia dar bolinha pra ninguém. Eu ia pegar as bolinhas e comer pra mim. Uhuh! 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 Edu, eu tô rodando muito aqui e o negócio não tá indo. Põe! Funcionou! Beleza, Arthur. Valeu! Vamos voltar agora pra casa. Vamos lá. E a gente precisa fazer algumas coisinhas, galera. A gente precisa fazer algumas coisinhas meio estranhas. Primeiramente, eu preciso de pau de blazer, né? Você tem pau de blazer aí? Eu acho que eu tenho, Edu, incrívelmente. Eu tenho pauzinho de blazer. Ah, eu tenho que informar essa casa, Arthur. Eu preciso chamar um pedreiro aqui. Opa! Oi! Oi! Fazer um bico aqui. Pedreiro? Oi, mas você aceita pagamento em quê? Eu aceito pagamento em diamantes. Não, diamantes não. Diamantes que qualquer um acha. Oh, diamantes! Beleza. Edu, você quer o quê? É... Quebrar o de blazer powder? Eu já encontrei aqui. Eu vou fazer, então, aquele negocinho de colocar poções. Que eu esqueci o nome daquele treco lá. Como que chama de poções? Suporte de poções. Beleza. Brute, não sei o quê. Brute Potion. Sei lá como é que fala inglês. E preciso de obsidian. Eu vou pegar aquela obsidian aí que o pessoal colocou ali na minha casa, né? Aproveitando já. Aproveitando, vamos pegar de lá. Vamos lá. Edu. Oi. Sabe quando eu falei do nome do negócio lá? Qual é o nome? Que negócio? Do negócio que você não sabia falar o nome. Não sei, sei. Então, nem eu sei falar o nome daquilo. Fala, eu quero ver se você sabe falar. Sem falar não. Fala! O chame que chama Mr. Set. Moleque, moleque, você manchou demais. Viu, viu? Como você sabe? Como que chama? Fala rápido agora, fala rápido. Deixa eu ir novo. Rápido, peraí. O chame que chama Mr. Set. Uh, moleque! O chame que chama Mr. Set. Foi assim que eu falei? Foi. Não, na verdade foi assim que eu falei. Eu não sei se eu falei. Ah tá. Galera, vocês comentam aí quem falou menos ruim. Tem quem é menos ruim em inglês. Tem quem é menos ruim. Não tem o... Fala, Skywars. Skywars. Viu, galera? Não tem como. Beleza. Vamos fazer aqui então o nosso... Como que chama? Fala o nome de novo aí pra mim, Áfio. Por favor. Ah, o chame que chama Mr. Set. Beleza. Acabamos de fazer ele aqui. Agora a gente vai colocar ele aqui no cantinho. Vamos lá. Colocamos. Quando a gente coloca, a gente vai colocar a nossa orb aqui. Beleza? Ele é diferente do negócio de poção normal. Ele é diferente, é mesmo. Ele é diferente. Parece um jegue, meu Deus. Ah, você não usou ele, não? Hã? Não. O que eu quero falar que parece um jegue é porque, tipo, quando uma coisa é muito exagerado, comparo com um jegue, né? Não sei por quê. Tipo. É muito engraçado a obra falando. Tipo. Tipo. Aí, é... O normal, ele só tem três, né? Esse aqui tem 80 mil. Sim. É porque ele é feito pra suportar várias coisas e várias coisas. Até eu aí. Tá me suportando aqui em cima. É verdade. É isso. Tá vendo? Tá, Áfio. Eu preciso achar urânio e titânio. Deixa eu ver onde que tem aqui. Calma aí. Eita. Que que é isso? Não sei. É você. Eu tô aqui do seu lado. Eu tô do seu lado aqui. Tá achando que você me engana, né, Áfio? Cadê urânio e titânio? Não sei onde tem. Calma. Galera, eu tinha um monte desses negócios aqui. Eita, Edu. E o pior que eu tinha uns... Pera, eu não preciso. Aqui, achei. Achei seis aqui, ó. Não, seis não vai suprir nossas necessidades. Vai no banheiro, então, já que você tá com necessidade, Edu. Não nesse tipo de necessidade. Tá, peguei uma pá de diamante aqui. Vê se você encontra alguma pá boa aí. Deixa eu já pegar a pá pra você usar, beleza? Eu tenho uma pá de diamante aqui. Uma pá de diamante? Uma mãe encantada. Uma mãe encantada. Tem que encantar. Cadê sua... Encantação? Não, você vai gastar XP. Não compensa. Pega uma aí. Eu tenho 81 XP! Você não sabe por que serve XP, né? Por isso que o Áfio morre, galera. O Áfio foi o primeiro a morrer no survival jungle. Ele me decepcionou. Aí, já achei aquilo da titânio. Ah, pronto, 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 pronto. Já sei por que serve o XP pro coração. Sim, XP deixa o coração grande. Galera, o Áfio foi o primeiro. Me explica por que você morreu tão fácil, Áfio. Ó, deixa eu explicar como foi a minha morte. Eu estava lá naquele belo dia do survival jungle. Estou muito feliz pensando que eu ia conseguir sobreviver vários episódios. Aí, eu vi o Nen abrindo vários Lucky Blocks. Sim. Aí que foi o que eu pensei. Ah, eu vou abrir Lucky Blocks também. Enquanto isso, vamos ali no gelo, vai. Vai, bora lá, vamos andando. Aí, eu fui quebrando, quebrando, quebrando Lucky Blocks. Aí, eu vi o Lucky Blocks dentro da água. Hum... E eu não faço isso que você faz, não. Assim, de voar longe. Eu vou. Tá, enquanto isso eu estou pegando nele. Vai, pode falar. Tá. Peguei até que não deve. Pfff, deixei falando. Aí, eu vi o Nen abrindo quebrando e tal. Eu, ah, vou quebrar também. Quebrei vários, Edu. Aí, quando eu vou quebrar o que está dentro da água, ocorre um grande acidente. Ele explode. Ahn. Tipo, explosão instantânea. Não é aqueles que saem várias bombas, não. Eu morri assim também. É explosão instantânea mesmo. Eu morri assim também. Então, foi com isso que eu morri. Não tinha nem o que fazer, sabe? Eu acho que se eu estivesse com mais HP, eu já não morreria, assim. Mas, como eu estava com pouco HP, daí... Foi lamentável. Hum... Edu, acho que não, hein? Eu estava com bastante corações. Eu estava, tipo, com umas 8 barrinhas. Não, não. Eu sei disso porque eu levei uma explosão dessa quando eu estava com 12. Eu fiquei com 6. Entendeu? Ah, entendi. Daí, depois eu estava com 6. Eu estava procurando alguma coisa, tipo maçã. Porque estava eu contra o Rezende. Daí, do nada, explodiu. Tem gente que pensa que foi o Rezende que me explodiu. Mas não foi, galera. Foi o Lucky Block que explodiu e eu acabei morrendo de explosão do Lucky Block. E vocês pensaram que eu morri por esqueleto, não foi? É, também pensei. Porque eu vi na hora o nome lá. Eu não estava vendo, entendeu? Daí, eu pensei. Ah, esqueleto. Rico em uma anta. Porque eu ouvi você morrendo. Mas, pessoal. Até eu ia rir, né? Pô, o cara morreu num esqueleto com 80 mil corações. É, morreu no primeiro episódio também. Daí eu falei, meu Deus. O Arthur superou. Vamos lá, Arthur. Ei, mas eu fui azarado. Fui azarado, fui azarado. Vamos subir, vamos subir. Meu Deus, posso subir? E agora é isso. Como é que eu subo? Ah, nós temos morfis. Tem morfis? Você não tem mais roupa de herói? Ah, eu tenho. Só que está em casa. Por que você deixa em casa suas roupas? Sai pelado na rua. Porque não cabe tudo no corpo, né, Du? Sai pelado na rua. Eu estou... Sai pelado? Sai pelado sem roupa. Você é doido? Sai pelado, rapaz. Beleza. Ah, Fê, ó. Eu vou fazer o quê agora? Vou... O quê? Vou pegar alguns irons, né? Eu não sei onde que tem alguns irons aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui é iron, beleza. E vou fazer muitos baldes. Por que muitos baldes, Arthur? Por que você acha que eu vou fazer balde? Porque você quer fazer uma piscina. Exatamente ao contrário. Você não quer fazer uma piscina? Não quero fazer uma piscina. Eu quero pegar muitos baldes de água. Pera aí. Edu, é... Eu percebi que da última vez que a gente se viu, você estava com uma roupa branca. Por que sua roupa está preta agora? Porque isso aqui é a pele de uma absila. Isso, que negócio nojento. Por que é nojento, Fih? Você está com uma pele de bicho no seu corpo. É scale. Ah, tá. Entendi. Scale. Scale é escama, você não sabia? É escama. É? Sério? Sim, scale é escama. Está vendo? Eu sou melhor que inglês no inglês. Eu sou melhor que inglês no Waffen, é boa. É. Foi meio faio isso, né? Mas... Ó... Deixa eu pegar um bot aqui. Pega aqui uns bot aqui embaixo. O problema é você descer aqui, né? Vai descer. Deixa que eu pego, deixa eu pego. Ai, 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 ai. Eu estou perdendo vida. Ô, ô. Você está de Enderman. Você não pode entrar na água de Enderman. Enderman não toma chuva. Tá, eu vou subir, vai. Vou subir. Estou descendo. Estou subindo já. É para eu pegar o balde? Tem balde lá ainda? Não, peguei tudo já. Beleza. Ai, caramba. Peguei... Ô, você está desperdiçando água. Pega. Cliquei sem querer. Tenho o costume de clicar com o botão direito. Não sei por quê. Beleza. Ah, Fih. A gente vai fazer o quê? Para fazer o gelo, a gente tem que colocar aqui. Não sei se vai funcionar. Vou tentar pela primeira vez. Se caso não funcionar, eu vou aprender. Depois a gente faz. Beleza. Você vai fazer agora o gelo? Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se funciona. Deixa eu colocar umas bolinhas de neve aí. Colocamos umas bolinhas de neve. E um balde aqui. E o quê? Não está fazendo. O quê? Está diferente, galera. A orb? Não, ela vai mudando, Edu. Não. Está diferente do formato das coisas. Ah, já fez um gelo. É, um baldinho, um gelo. Olha lá, ó. Ah, está fazendo, né? Ah, está diferente porque está menor nenhum, né? Ou está grandão, né? Aham. Mas não, ele demora um pouquinho mesmo, ó. O que a gente vai ter que fazer então, galera? Fazer vários desses gelos aqui. Para... Para... Para meio que decorar a... A... Survival Ice, né? Porque lá o Fist, no caso, onde fica os baús e tal, é... Ele vai ter, tipo, muito gelo. Tipo, vai ser escorregadio. Essa vai ser o legal do negócio. E vai ser mó bonito, Edu. É, vai ser bonito também. Vai ser... Vem cá na neve. E tipo, se você... E aí que é o negócio. O negócio legal. Porque no começo tem aquela correria, né? Aquela correria para pegar os itens. E aí que está. Aí que está. É... A gente vai ter que correr no gelo. Vai deslizar. Vai ser bem complicado para... Tanto para pegar os itens. E também para fugir também, entendeu? Porque... Imagina você fugindo naquele negócio escorregando. Ia ficar mó estranhão, né? Mas beleza. Eu vou deixar fazendo alguns gelos aqui. Depois eu tenho que fazer muito mais que isso. Isso daqui demora para caramba. Eu não posso ficar fazendo em vídeo, né? Eu vou fazer depois em off, então. E agora eu vou mostrar para vocês aonde vai ser a Survival Ice. Vocês vão ver. É bem da hora. Eu achei um lugar bem grande. Para a gente fazer. Oi. É, vê que da hora. Aperta... Sai daí. Sai daí dessa mesa. O que? Não... Olha para ela. Olha para a mesa. Estou olhando. Ai, que da hora. Fica... Ficou flutuando. Sim, que massa. E a bolinha ali flutuando também, ó. Caramba. Cadê a bolinha? É ali também. Olha o baldinho também. Sim, fica tudo flutuando. Que massa. Vamos colocar a baldinha que funciona. Vamos ver, vai. Nossa. Funciona. É, só que pegou todas as águas para fazer um. Esse que é o negócio. Não, não foi só um, não. Foi só um. Vamos ver, está 11, ó. Vamos ver. Está 11. Aí, falei? Nossa, quanto desperdício. Sim, desperdício demais. Então, nem compensa. Depois a gente tem que fazer só assim. De um em um. Caramba, vai demorar para caramba, galera. A diferença é que ele faz mais rápido quando você bota mais água, né? Sim, já... É, faz mais rápido. Só que gasta muito água. E o balde é chato para caramba de pegar água. Deixa eu colocar as bolinhas aqui. Talvez... Isso, seria legal você fazer uma piscina infinita aqui em cima, Edu. Nossa, ia demorar, porque aqui embaixo não tem chão. Eu vou ver o que eu posso fazer para fazer mais rápido. Oh, oh. Não, assim, não. Deixa feio, não. Eu vou matar o Affe. Depois tira. Eu vou matar o Affe. Eu vou tirar, vou tirar, vou tirar. Galera, a gente vai lá, então, aonde vai ser a Survival Ice para mostrar para vocês como vai ser e tal e aonde vai ser, para vocês verem o tamanho também. Então, já voltamos. Galera, voltamos aqui. Aqui, galera, onde está esse gelo foi aonde eu escolhi para fazer o meio, entendeu? Aqui, ó. Pode ver que está um lugar bem grandão. Eu pretendo fazer o meio mais ou menos aqui, assim, para a gente pegar os baús e tal e ficar bem legal. Fica bem legal mesmo. A Survival Ice vai ser gigantesca, galera. Não sei se vocês perceberam, mas o espaço que ele tem aqui é muito, muito, tipo, maior do que a Survival Jungle. Então, eu acho que pode até ter mais gente. Tipo, não precisa ser só oito, que nem ele foi da última vez. Mas, tipo, é igual eu falei, igual eu falo sempre. Eu vou chamar a pessoa, tem gente que não vai poder participar, tem gente que não tem o costume de gravar muito com a gente, daí não vai participar também. Tem gente que a gente chama e não está, tipo, disponível na hora. Então, vai disso, galera. Não é culpa minha, não é culpa de ninguém. Ai, tal pessoa não participou. Beleza. Tem que dar valor em quem está participando. O que eu fico mais chateado mesmo é que, tipo, eu vi muita gente comentando. É... Cadê o Tazercraft? Cadê o JV? Cadê o Fê Batista? Beleza. Ó, gente, primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Era oito participantes. E eu tenho mais costume de gravar com o Afri, com o Casal de Nerd, com o Rezende e tal. Tanto que vocês podem ver no meu canal que, tipo, é bem difícil eu fazer vídeo com o Tazercraft ou com o JV ou com o Fê Batista. Não é porque eu não gosto deles. Muito pelo contrário. Eu converso com eles também. É... São meus amigos. Porém, a gente não tem o costume de gravar junto. Tipo, é... É a parte, entendeu? Essas coisas. Daí vocês me falarem. E BGS. BGS. A gente se encontra e tal. E tem essa oportunidade de gravar, entendeu? E a gente grava todo mundo junto. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual... É igual aquele pessoal que faz vlog. Eles não fazem vlog todos os dias juntos, entendeu? Por exemplo. Vou dar uns exemplos aqui. Lucas Lira. Canal Eu Fico Louco. Cauê Moura. Meu mundo... Julio Cossiello. Julio Cossiello. Eles têm a mania? Eles conversam e tal. Sai junto. Porém, não tem a mania de gravar vídeo junto, entendeu? E... Não quer dizer que eles... Que eles estão brigados só porque a pessoa não... Não tá gravando junto, entendeu? Edu. É que nem, ó... Deixa eu dizer um exemplo aqui. Você que já saiu da escola há muito tempo. Acho que você nem pensou nisso. Mas... Na escola. Pronto. Na escola, às vezes você vai no recreio. Às vezes você tá com um amigo. Às vezes você tá com outro amigo, entendeu? E tipo... Sim. Não é porque você não tá com um amigo lá na hora que ele parou de ser seu amigo, entendeu? Você só não tá com ele lá na hora. Sim. É a mesma coisa. É assim, galera. É assim. É igual eu falei pra vocês dos vloggers. É... Às vezes eles não gravam sempre junto. Porém, eles tão lá conversando junto. Nem sempre, galera. É... É assim, tipo... Toda hora junto. Toda hora junto. O Peck e o Mike tem mais costume de gravar com o JV e com o Batista. Pode ver. No canal deles é JV, Batista e Peck e Mike. Então, tipo, eles não tem costume de chamar a gente pra gravar esse tipo de coisa. E assim vai indo, entendeu? É... Não é questão... Ah, brigamos e tal. Nada a ver, galera. Nada a ver. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Eu vou fazer o convite. Se não tiver online na hora que a gente for gravar, aí não é culpa minha, entendeu? Eu chamei. O Luguin... O Luguin é um caso sério. Todo mundo fala do Luguin e fala... Ah, galera... O Luguin só mais do que é tudo, né? O Luguin é um caso sumido, gente. O Luguin, pra vocês terem noção, ele mora na minha cidade e eu nunca vi o Luguin, a não ser no shopping, uma vez que eu encontrei ele sem querer. Sem querer eu encontrei o Luguin. Se tivesse marcado eu acho que não via, sabe? Sim, se tivesse marcado eu não via. O Luguin é um caso extremo. Ele quase nunca tá no computador. Ele entra, grava os vídeos dele e sai. Eu acho que ele estuda, faz academia. É muito complicado. Ele é muito ocupado. Ele estuda, faz academia e ainda cuida do servidor dele. Então, pra convidar ele pra fazer um negócio assim é muito difícil. Mas pode ver, em série multiplayer, Minecraft a série, Era do Futuro, Minecraft Guerra. Essas séries assim que tipo, dá pra todo mundo estar junto, todo mundo fica junto, entendeu? Oi. Outra coisa tipo, ah, você tá brigado. Cara, se tivesse brigado, a pessoa não ia nem estar na série, Edu, pra começar. Se tivesse brigado, o pessoal não estaria nem na mesma série, galera. Por exemplo, vai acontecer a Era do Futuro e aí todo mundo tá na Era do Futuro, entendeu? Todo mundo. Tem até canais menores e tal que tipo, foram convidados pelo caso e estão na Era do Futuro, entendeu? Então tipo, não tem nada a ver. E outra, tem canais ali que são novos, entendeu? Por exemplo, tem o Vilena, tem o Monark. Eu não converso com esses caras, mas eles estão na série, entendeu? Tipo, não quer dizer que eu sou brigado com eles só porque eu não gravo com eles ou não converso. Eu não tenho nada contra, entendeu? Porém, eu só não tenho o costume de ficar conversando com eles direto. É a mesma coisa. A gente não tem o costume de ficar gravando. Eu não tenho costume. O pessoal não chama muito. Em vlog assim, normal, beleza. Se encontramos ali, dá pra gravar, normal. Mas agora pra mim pegar e falar, ó. Vamos gravar tal, tal hora, Peck. Vamos gravar tal, tal hora, Mike. Você aparece aí, dá um jeito de aparecer. Aí não dá, entendeu? Tipo, é a mesma coisa que marcar um... Pra sair com o seu amigo. Você fala pro seu amigo, ó. Eu vou tal, tal hora no shopping, tal, tal. Você aparece lá, beleza? Aparece lá. Fala pro sim pro Arthur. Arthur, eu vou tal, tal hora ver o filme. Você aparece lá. Daí como que eu vou chegar assim no cara que eu não conheço? Por exemplo, o Residente eu não conheço muito. Chego no Residente e falo, ó. Ó, tal, tal hora. Tem que aparecer no cinema, tá? Não tem como. Entendeu? E às vezes, tipo, não dá nem pro amigo ir também, né? Ah, é. Que já aconteceu isso várias vezes comigo. Me chamam pra ir pro shopping. Eu não tenho dinheiro. Só que, tipo, como eu... Não tem dinheiro. É, não tem dinheiro. Eu, às vezes, sei lá, tenho que gravar vídeo, alguma coisa assim. Não dá nem pra ir, sabe? Aham. Mas é assim mesmo, galera. A gente vai fazer o Survival Eyes agora. Vamos convidar de novo. Porque... Vamos convidar de novo. Se caso não der certo, não deu certo. Não é culpa nossa de novo. Eu vou tentar fazer aqui, é... Um lugar de... Não oito participantes agora. Que número que dá pra fazer? Oito, nove, dez, onze, doze. Eu acho que é doze. É pra fazer o número de doze? É, isso que vai ser doze. Doze ou treze ou catorze. Um negócio assim. Cadê você, Edu? Vai fazendo qual parte? Tô pulando. Vou fazer aqui no meio, galera. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Que vai ter o próximo Survival... Survival, né? Que no caso agora é Survival Eyes. Vai ser gigante agora. Eu vou dar uma voltinha só pra vocês verem aqui. Que o mapa de gelo é enorme. Tem planícies. Vai ficar bem da hora também. Vai ficar bem da hora. E vamos fazer o Fanguild, caso vocês quiserem. E vai ter uma surpresa, né? Que eu não posso falar agora. Eu vou falar depois que tiver pronta essa surpresa. Eu vou mostrar pra vocês, galera. E nem eu sei, Edu, que é essa surpresa, viu? Nem vocês sabem. Ninguém sabe. Só eu sei. Porque eu tive ideia aqui. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. E é nóis! Valeu! Falou! E vamos! Tchau!